Bom, então agora nós vamos falar de um dos grupos mais primitivos das agiospermas, tanuclado das magnolídeas, aqui a família magnoliasse. Característica dessa família, flor solitária, grande, com numerosas peças florais dispostas em espiral. Aqui, por exemplo, são as tépalas que eu estou descascando, são pétalas e cépalas idênticas. Vou tirar todas. Aqui no meio está a parte reprodutiva, embaixo está os estames, na parte superior o gineceu. A gente consegue visualizar que os estames são livres e eles não são diferenciados em filetes e anteras, como na maioria das plantas mais derivadas. O gineceu também é de alicarpelar, ou seja, os carpelos não são fundidos. Então, aqui os gineceu são separados, são livres entre si, e então todas as peças florais da flor de magnólia, elas são livres entre si. Aqui tem um exemplo de um fruto, como os ovários, eles não são unidos, cada um, depois de fecundado, formou nessa estrutura. Então, o fruto não tem aquele aspecto lisinho que tem os frutos que vêm das flores gamaucarpelar. Bem, então aqui temos uma flor com características basais entre as angiospermas. Essa aqui é uma espécie do gênero niféia. Podemos começar a interpretar essa flor pelo seu cálice. Podemos ver que na porção externa ela apresenta um cálice. Temos distinção morfológica, estrutural entre cálice e corola. Esse cálice é muito numeroso. Aqui nós destacamos algumas partes da flor para melhor visualizar a sua porção interna. Internamente, o cálice, nós temos a corola. A corola também com inúmeras pétalas, que aqui apresenta essa coloração púrpura, um pouquinho rocheada. Essas estruturas filamentosas são os estames. E o conjunto de estames forma o androceu da flor. Podemos ver que esse androceu ainda não apresenta aquela distinção morfológica, que é bem comum nas outras famílias, nos outros grupos de angiospermas, que é aquela distinção entre filete e antera. Aqui, morfologicamente, eles são muito parecidos ainda. E na porção mais interna da flor, nós temos o gineceu. O gineceu é formado por pistilos. Aqui, provavelmente, ele tem três a quatro pistilos. Esses pistilos são mergulhados no receptáculo floral. Então, caracterizando assim o gineceu como ínfero. Esse aqui, então, é o exemplo que eu vou apresentar de monocotiledones. Uma característica das monocotiledones vegetativas são as nervuras paralelinérveas, que a gente observa nas folhas. Então, as nervuras, elas estão em paralelo uma com a outra. E nas flores, é característico da maioria das monocotiledones, que elas são trímeras, ou seja, elas têm três sépalas e três pétalas. No caso das monocotiledôneas, as pétalas e as sépalas, elas têm morfologia igual. Nesse caso, todas elas têm a mesma cor. Esse aqui é um representante da família Amarilidaceae. São três sépalas e três pétalas. Como elas são iguais, nós chamamos de tépalas. A gente consegue ver aí no meio da flor o gineceu e o androceu. O gineceu, a parte feminina. E o androceu, a gente consegue visualizar seis, que está preso à ponta, às anteras. Então, é a parte masculina da flor. A gente consegue ver aí no meio da flor.